É hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Vamos ao vivo agora com Albert Silva, 7h34, 7h34min. Albert Silva, segunda-feira é dia da gente trazer ofertas e oportunidades. E como que estamos aí em relação a vagas na casa do trabalhador? Bom dia para você. Oi Ana, bom dia mais uma vez. São 83 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. É só você vir aqui na rua Muneiro Tomé, número 86, no centro, aqui na casa do trabalhador. Bom, nós estamos aqui na frente da casa do trabalhador. Tem algumas pessoas aqui já aguardando. Vou conversar aqui com essa senhora. Como que é o nome da senhora? Maria Helena Rodrigues Simões. A senhora está procurando aqui uma vaga, né? Sim, uma vaga de produção. Produção. E aí, já foi atendida já? Não, porque o atendimento está fora do ar. Está fora do ar, né? Mas o pessoal daqui a pouquinho vai estar atendendo a senhora, né? Acho que duas, oito horas, eu acho, né? Se me dá a oportunidade, porque o horário já passou, né? O horário é sete e meia. Já está na expectativa de arrumar o emprego aí, né? Sim, sim. Está certo, né? Bom, o sistema está um pouquinho fora do ar, mas daqui a pouquinho o pessoal, Ana, vai estar colocando aí o sistema e colocando o pessoal aí para concorrer a essas vagas aqui. Bom, nós vamos entrar aqui dentro da casa do trabalhador. Ao entrar aqui na casa do trabalhador, aqui em Três Lagoas, né? Você já se depara já com aquela funcionária ali que vai atender você. Você vai pegar uma senha. A senha está ali na tela. Em seguida, você vai aguardar um momentinho aqui nessas cadeiras aqui, né? Para o pessoal aí ser chamado. Na sequência, não demora muito, na sequência você vai ser chamado. E aí nós vamos aqui entrar nessa sala. Essa aqui é uma das salas onde os atendentes vão atender você. E vão colocar você aí, de repente, no mercado de trabalho com as vagas, de acordo com as vagas que estão disponíveis. Portanto, o pessoal está aqui, né? Na casa do trabalhador, pronto para te atender com todo carinho. E agora nós vamos citar para vocês aqui algumas vagas que estão disponíveis na casa do trabalhador para esta segunda-feira. Como ajudante de açougueiro, atendente de padaria, são quatro vagas. Auxiliar de limpeza, costureira, tem vagas para cozinheiro, cozinheiro, faxineiro, são dez oportunidades, mecânico eletricista, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, são oito. Então, são algumas dessas 83 vagas que tem para esta segunda-feira aqui na casa do trabalhador. Não sabe onde fica? Rua Munir Tomé, número 86, no centro, aqui, em Transagoas. Tem um telefone para você tirar todas as informações, que é o 3929-1938. Aqui é aberto de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até às cinco da tarde. Portanto, é só você dar um pulinho aqui na casa do trabalhador. E, além disso, tem também o aplicativo MS Contrata Mais, que, além de você ver as vagas, não só aqui para Transagoas, mas para alguns municípios de todo o nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul, você vai ter atendimento com hora marcada, vai poder atualizar o seu cadastro. Portanto, é muito bom você baixar o aplicativo MS Contrata Mais. 83 oportunidades, Ana, nessa segunda-feira, na casa do trabalhador aqui em Transagoas.